Segue internado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, o jovem vítima de bala de arma de fogo ontem em Serra Branca. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. É esse jovem aí que aparece na tela. A gente vai ao vivo acionar o repórter Gabriel Cirne, que está no Hospital de Emergência e Trauma, vai trazer as informações sobre esse crime e vai conversar ao vivo, inclusive, com o médico para saber o estado de saúde da vítima. Não é isso, Gabriel? Bem-vindo aqui na tela, dividida ao Plantão Campina. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está acompanhando ao Plantão Campina. Exatamente. Esse fato aconteceu na noite de ontem, lá no município de Serra Branca. Um jovem identificado como José Xavier Vieira da Mota, de apenas 21 anos de idade, sofreu uma tentativa de homicídio lá no município do Caralho do Estado. Ele, segundo as primeiras informações, é usuário de drogas e esse teria sido um dos princípios dessa tentativa de homicídio. Ele sofreu também dois disparos de homens que supostamente estariam em uma moto e acabaram atacando o José. Ao meu lado, o médico Anderson Bidô. Doutor, explica para a gente qual foi o estado que o José chegou aqui no hospital. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ontem, por volta das 21 horas, deu entrada aqui no serviço de emergência traumática de Campina Grande. Um jovem de 21 anos, vítima de um ferimento por arma de fogo. E ao chegar em sala vermelha, o paciente foi assistido pela equipe de cirurgia geral, onde foi identificado que o paciente tinha apresentado uma lesão e um ferimento por arma de fogo em região de abdômen, com entrada em região abdominal e saída em dorso. De prontidão, esse paciente foi levado ao bloco cirúrgico, por onde passou por um procedimento cirúrgico pela equipe de cirurgia geral. Nesse momento, o paciente já encontra-se em regime de enfermaria, consciente, orientado aos cuidados da cirurgia geral aqui no trauma de Campina Grande. Essa informação dos dois disparos de arma de fogo é verídica? Ela procede ou não? Isso, procede. O paciente apresentou, na verdade, um orifício de entrada em região abdominal com saída em dorso. Como já relatei, foi submetido a um procedimento cirúrgico, certo? E, graças a Deus, o paciente já encontra-se em regime de enfermaria. E tem uma previsão de alta? Ou esse período que ele vai passar na enfermaria, vai ser feita uma avaliação para que possa ser feita essa análise? Se vai haver previsão de alta ou não? Isso, ainda não temos previsão de alta. O paciente encontra-se no primeiro dia de pós-operatório. A cirurgia ainda foi durante a madrugada. Certo, está sendo reavaliado pela equipe de cirurgia geral, sem previsão de alta no momento. Certo, está sendo reavaliado pela equipe de cirurgia geral.